Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, Sidney, para de enrolação e vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre conjunções subordinativas. A gente já viu a aula de conjunções coordenativas e agora a gente vai continuar o nosso estudo nessa construção linguística. Então, a gente vai dominar a conjunção subordinativa. Quando a gente fala em conjunção subordinativa, você já sabe que são dez no total. Na verdade, eu tenho uma conjunção integrante e nove conjunções subordinativas adverbiais. Caramba, tem diferença, Sidney? Tem, meu companheiro. Vem aqui comigo, ó. Nós temos as conjunções subordinativas. Elas introduzem sempre orações subordinadas substantivas. Quem faz isso? A conjunção integrante. E as orações subordinadas adverbiais. Quem faz isso? A conjunção subordinativa adverbial. Olha aqui o exemplo comigo. Quando você chegar, estaremos em casa. Então, esse quando aqui é uma marca temporal, meu companheiro. Então, é a conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, se é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. E se eu tenho oração subordinada, é porque eu tenho também uma oração principal. E a parte estaremos em casa é a chamada oração principal. Agora, aqui, quero que chova amanhã. Observem que este que, ele não é uma conjunção subordinativa adverbial. Até mesmo porque não tem estruturas aqui que chamem logo a nossa atenção, como um elemento intensificador, que a gente viu na aula passada, e como aquela estrutura comparativa da expressão do que. Aqui você vai perceber que dá para eu pegar toda a oração que o que encabeça e substituir pela palavra isso, quero isso. Então, este que é uma conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. E o quero é uma oração principal. Detalhe, meu companheiro. Aqui, você tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque está atrelado ao verbo da oração principal, que é o verbo querer. E quem quer nesse contexto, quer alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Cisne, caramba, isso é muito difícil. Então, você vai sanar todas as suas dúvidas na aula de orações subordinadas, que a gente traça as diferenças, as pequenas nuances entre essas orações e trabalha também macetes, principalmente para a classificação sintática das orações subordinadas e, mais especificamente ainda, para as funções sintáticas da oração subordinada substantiva, que são várias, né? São seis. Então, o aluno pira na hora que olha, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. É só a gente estudar com calma e atenção, ok? Mas vamos continuar a nossa pegada aí, meu companheiro. Então, vamos lá. Agora, a gente vai definir, e eu já acabei meio que mostrando para vocês na questão anterior, como é que a gente identifica as orações subordinadas substantivas. A gente identifica, através das conjunções integrantes, Q e C. E como é que a gente mata que o Q, por exemplo, não vai ser um Q consecutivo, não vai ser um Q explicativo, não vai ser um Q comparativo. Como é que a gente mata que esse C aqui não vai ser um C condicional? Porque, simplesmente, a gente vai conseguir pegar toda a oração em que tem aquele Q encabeçando e toda a oração que tem o C encabeçando e vai conseguir substituir pela palavra isso. Então, eu consigo ou não consigo dizer, ela quer isso? Eu consigo. Então, se eu consigo trocar toda a oração pela palavra isso, significa que este Q é uma conjunção integrante. E significa que esta oração é subordinada substantiva. Agora aqui, perguntei se todos estavam bem. Não dá para eu dizer, perguntei isso. Então, se eu consigo pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, eu mato que o C aqui não é uma conjunção subordinativa de verbal condicional. Na verdade, esse C aqui, ele é uma conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. Ou seja, é muito tranquilo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Consigo pegar aquele Q e aquele C e substituir toda a oração, mas é toda a oração em que eles estão, meu companheiro, pode ter certeza que o Q e o C, nesses casos, será, serão uma conjunção integrante. Ok? Agora, vamos começar a brincar com as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas que encabeçam as orações subordinadas adverbiais. E, mais uma vez, a gente percebe, como eu disse na aula anterior, que basta apenas dominar as conjunções. Basta gravar, basta fazer aquele quadrinho que eu pedi a vocês desde a primeira aula, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui as conjunções subordinativas adverbiais e os seus valores semânticos. Então, a gente vai analisar e vai perceber através da estrutura. Olha só a primeira frase. Eu tenho aqui. Quando abri a porta, o barulho acabou. E aí, vocês vão reparar que a gente começa a estrutura com a palavra quando, que me remete a um valor semântico temporal. Então, se faz eu pensar em tempo, é porque eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, aqui, toda esta oração é uma oração temporal. E, obviamente, o barulho acabou é a nossa oração principal. Então, primeira conjunção subordinativa adverbial que a gente está estudando é a conjunção temporal, que é aquela, notoriamente, que indica tempo. Agora, olha aqui. Ainda que faça dieta, não emagreço. Meu companheiro, você já estudou isso aqui comigo, lá na aula de classes gramaticais. A gente volta e dá uma explicada de novo, para que você possa entender as malícias do processo. Você estudou comigo que existe um valor semântico chamado oposição. E, dentro desse valor da oposição, eu tenho uma conjunção que a gente já estudou na aula passada, que é a adversativa. E eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial, que é a que a gente vai olhar agora, que é concessiva. E ambas indicam o quê? Oposição. Ambas indicam um contraste. Ambas fazem a mesma coisa no teor semântico. Agora, qual é a diferença entre elas, já que elas servem para indicar a oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Meu companheiro, você tem de visualizar isso daqui quantas vezes você puder, porque você não pode esquecer. São as principais conjunções nas provas, porque elas são a base da argumentação. É com isso aqui que a gente manipula o povo, que a gente manipula a mídia, que a gente manipula o outro. Então, se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Eu não sei quais foram, não lembro, né? Dou tantas aulas aí todos os dias. Eu não lembro quais foram os exemplos que eu utilizei com vocês. Mas vamos aqui trabalhar agorinha, rapidinho, para a gente poder perceber a importância desses processos. Então, vamos lá. Eu coloco assim. Choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Eu agora estou trabalhando a conjunção adversativa, que é aquela que indica a oposição. Ela serve para quê? Ela serve para enfatizar. Então, onde eu coloco a conjunção adversativa mais, eu enfatizo. Eu deixo o argumento forte. Consequentemente, eu faço o quê com o outro lado? Eu minimizo. Então, na frase 1, por exemplo, quando eu digo choveu, mas fui à praia, não importou a chuva, importou a ir da praia. Então, isso significa que eu sou uma pessoa, por exemplo, feliz. A chuva não estragou o meu passeio. Agora, quando eu digo fui à praia, mas choveu. O que ficou aqui evidenciado foi a chuva. E acabou minimizando a ir da praia. Então, agora eu estou diante de uma pessoa triste. A chuva estragou o passeio dessa pessoa. E aí, vamos pensar na relação de compreensão e interpretação. Em relação à compreensão, as duas frases são iguais. Choveu e teve ir da praia. Agora, e em relação à interpretação? É diferente. A gente já sabe que na primeira, a gente está diante de uma pessoa feliz. E na segunda, diante de uma pessoa triste. Aí, Cisne, tem como eu manter o mesmo valor de oposição trabalhando em cima dessas construções com a conjunção concessiva? Claro que tem. Por exemplo, pega a primeira frase. Choveu, mas foi à praia. O que ficou evidenciado? Choveu e salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no LAC Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do LAC Concurso para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes e 35 reais. Veja, 10 vezes e 35 reais o investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí